Você já deve ter ouvido falar em funcionário fantasma, né? Agora, escola fantasma é um novo conceito que foi inventado pelo governo Bolsonaro pra fingir que tá entregando obra na área da educação. Que merda, hein? FNDE, eu disse pra vocês ficarem atentos ao nome desse órgão, Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Eu avisei pra vocês aqui no canal que isso aqui ainda ia dar muito o que falar e tá começando a sair, tá começando a vazar e o governo Bolsonaro agora tá promovendo escolas fantasmas, né? Eu vou explicar direitinho como é que funciona esse esquema fraudulento, esse esquema, aliás, criminoso, pra beneficiar aliados políticos de Jair Bolsonaro. Mais especificamente, o que vazou foi pra beneficiar aliados do Piauí de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil e responsável pela nomeação do presidente do FNDE. O presidente do FNDE, hoje, Educação Básica Brasileira, está nas mãos do ex-chefe de gabinete de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que era a base do governo Dilma e hoje é um ferrenho, chamava Bolsonaro de fascista. Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Lula. O melhor presidente da história desse país. E hoje é um ferrenho defensor do governo Bolsonaro e um dos seus principais, um dos seus principais pilares de sustentação. A gente vai falar sobre isso logo depois, claro, que você empenhar aqueles 30 mil no orçamento de uma obra que custa um milhão de reais no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Clicar aí também tá no nosso Telegram pra receber as notícias em primeira mão. No nosso WhatsApp, se você quiser me mandar um salve, quiser me mandar um abraço, se você quiser pedir alguma coisa que não seja, claro, uma coisa não republicana, pedir um salve, um vídeo, um áudio, manda lá no nosso WhatsApp. E também a Academia MBL tá lá, também com as suas matrículas abertas, o link tá aí na descrição pra quem quiser. Se você quiser um desconto, precisar parcelar, precisar de alguma ajuda em algum sentido, entra aí na DM, no Instagram do Ricardo Almeida, nosso professor Ricardo, que ele vai te ajudar a conseguir entrar na academia, beleza? Muito bem, vamos falar então sobre esse esquema de escola fantasma, ou escola fake. O Ministério da Educação deu aval pra 52 escolas fake no Piauí. E o que são essas escolas fake? Na verdade é o seguinte, o Ministério da Educação faz um contrato com a Prefeitura. Ele faz um contrato com a Prefeitura e fala o seguinte, olha Prefeitura, eu tô liberando aqui essa obra pra você fazer, essa obra aqui de 5 milhões de reais. Fica tranquilo que eu, MEC, vou liberar os recursos pra você fazer essa escola. A Prefeitura fala, opa, beleza, Ministério da Educação vai liberar recursos aqui pra eu fazer essa obra. Nesse inteirinho, o que acontece? Vai lá um deputado, bolsonarista, vai lá um senador bolsonarista e fala, olha, consegui liberar 5 milhões aqui do Ministério da Educação pra construir uma escola na cidade. Aí, ano eleitoral, ele vai lá, eita, consegui 200 milhões pra fazer uma universidade, consegui 100 milhões, o cara vai lá fazer propaganda de que ele conseguiu dinheiro pra construir escola, pra construir creche, pra construir universidade, faculdade, colégio técnico. Sim, uma propaganda que tá rolando aí. O que tem de meme de deputado bolsonarista falando que conseguiu liberar, né, o zaralho pra sua cidade de emenda parlamentar? Tá lá, com base nesse contrato que o MEC oferece pra Prefeitura. Aí você fala, beleza, Kim, tem uma coisa aí antirrepublicana, que é você ignorar os critérios técnicos no Ministério da Educação, privilegiar aliados políticos, mas isso todo mundo já sabia que acontecia dentro do MEC, inclusive com pedido de propina de pastor. O que tem de novo nisso aí? O que tem de novo é o seguinte, o MEC faz esse contrato com a Prefeitura pra fazer essa escola de 5 milhões de reais, mas só libera 30 mil. Eu estou entendendo tudo agora. Não é o suficiente nem pra começar o projeto da escola. Ou seja, o MEC, ele dá início a dezenas, talvez em outros estados, centenas de obras, que ele sabe que ele não vai ter dinheiro pra terminar. Já são, já são, no Brasil inteiro, no país inteiro, já são cerca de 3 mil obras paradas na educação. 3 mil creches, colégios, faculdades que estão paradas. E o Bolsonaro adora dizer que não tem obra parada no governo dele, né? Qualquer obra parada, vamos terminar. Por quê? Ele é lucrativa pra gente. Mentira. São 3 mil levantamento oficial, mais de 3 mil escolas paradas, e que, às vezes, tem até 70% da obra já tá pronta, mas nunca termina. O que o governo Bolsonaro tá fazendo? Começando mais obras, sem ter o dinheiro pra inaugurar essas obras, só pra dizer no ano eleitoral que o governo Bolsonaro investiu ou vai inaugurar tantas escolas e tantas faculdades pro próximo mandato. Mas não tem dinheiro pra isso. Você entendeu? É um boneco inflável, assim, a escola. Não é, não é uma coisa que não existe. Eu pego uma obra de 5 milhões e libero, de fato, na ponta, pra ser executada aquela obra, 30 mil reais. Aí o prefeito, pô, tô com um contrato aqui que tá dizendo que você vai me dar 5 milhões. Você liberou 30 mil e o resto, cadê? É isso. Isso é escola fantasma. Veja que nível bizarro chegou, né? O teatro político bolsonarista pra tentar se manter no poder. Vale tudo. Vale até aumentar o número de obras paradas na educação básica pra fingir que o seu governo e os seus deputados estão por meio de trabalho. Coisa que, né, deputado bolsonarista e o próprio Bolsonaro não conhecem, não sabem o que é, nunca chegaram perto. Que por meio de trabalho conseguiram liberação de verba. Não. Primeiro, o trabalho não existe. Segundo, a verba também não. Essas escolas nunca vão ficar prontas. Essas creches nunca vão ficar prontas. Essas faculdades nunca vão ficar prontas. Mas até aí, o eleitor já votou acreditando que o cara levou 200, 300, 1 trilhão de reais pra cidade dele porque ele é o deputado fodão da base do governo. Tá aí, mais uma vez, mais um dia, mais um escândalo. E, inclusive, envolvendo esse órgão, o FNDE, da educação básica que o governo Bolsonaro entregou completamente, abandonou, jogou ao Léo e que a gente não vai mais ter. Esquece desenvolvimento de educação básica no Brasil pelos próximos anos. Esquece. Todos os investimentos foram absolutamente minados, destruídos, sucateados pelo governo Bolsonaro. Esquece desenvolvimento da educação. Sim, a gente tá falando de duas ou três gerações perdidas, perdidas. Do cara, assim, que tá saindo da escola sem saber ler. De número de analfabetismo aumentando. Coisa que, assim, a gente não via há muito tempo. Então, é um negócio bizarro. Tudo isso com aval do chefe da Casa Civil, e em benefício do chefe da Casa Civil, o ministro Ciro Nogueira, que tá lá, chamava, mais uma vez, chamava o Bolsonaro de fascista, dizia que era um cara desumano, e agora faz arminha com a mão. O mesmo Ciro, mesmo Ciro, cuja Polícia Federal terminou uma investigação, mandou pro Supremo, dizendo que cometeu crime de corrupção passiva, de lavagem de dinheiro, pra que o PP apoiasse a reeleição da Dilma em 2014. Então, o mesmo cara que a Polícia Federal acusa de receber propina pra apoiar a reeleição da Dilma em 2014, agora tá aí fazendo arminha com a mão e comandando a educação do seu país, o dinheiro da educação básica do seu país, enquanto o presidente da República posa de cristão, anticorrupção e patriota. Porque não tem mais corrupção no governo. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br